Olha, nessa tarde estamos com ele, Luizinho Girão, senhor da Fazenda Flor da Serra, do Grupo Girão, do Agronegócio do Vale de Aguaribe Estado de Ceará e uma investida nova aqui recebendo representantes do Embrapa para um novo manejo para aumento da produção do leite com certeza, né Luizinho? Boa tarde, Wellington Freitas, Ibra Puru, amigo. Eu achei engraçado você chamar de CEO, mano, eu sou o CEO, tudo bem, o CEO da Flor da Serra, agora o CEO, que é inglês, certo? Quer dizer, o chefe geral, esse é o Davi, eu sou o CEO da Flor da Serra, um velhinho da Flor da Serra, aí tudo bem. Mas o CEO, que é inglês, certo? É o Davi, mas tudo é brincadeira que nós somos... CEO, CEO, CEO. Eu sou ele, é o filho que eu quero bem, certo? E nós estamos juntos, mesmo que eu não tenha mais o bastão, mas eu torço. A posição melhor que existe no mundo do futebol é a do torcedor, porque o torcedor fala mal do técnico, fala mal do jogador, fala mal da imprensa, fala mal de tudo, mas ele quer que o time ganhe. O meu caso com a Flor da Serra, meu caso com a Betânia hoje é ser torcedor, torcer pela vitória do time. Mas no caso do senhor, Luizinho Girão, além de torcedor, o senhor tem muita experiência para passar para a geração futura que está aqui, o seu filho, o Davi Girão, que está tocando e tocando muito bem os negócios da fazenda. Hoje você está me dizendo, só deixa engraçado, experiência é diferente de vivência, eu tenho muita vivência, já vivi muito tempo, então vi muita coisa. Experiência é quando você faz várias coisas diferentes para saber qual é a melhor, não tem essas experiências todas, eu tenho vivência. Aí tem, são 75 anos de vivendo, tenho muita vivência. Experiência estão tendo os meninos que estão fazendo tudo diferente, diferente do que eu fiz e acertando, ou seja, estão inovando. Eu já disse a você uma vez, vou repetir. Eu não sei como é que você fica rico, mas como você quebra, eu tenho certeza, é você repetir hoje o que fez ontem. Se você não inovar, não quiser, não fizer as coisas diferentes, não entender que o mundo está em transformação, você vai à falência. Então a vinda hoje da Embrapa, trazendo esse estudo da maniva da mandioca, é um investimento, é um novo para a fazenda? Com certeza, é uma inovação. Eu hoje não faço outra coisa a não ser tentar melhorar a minha história. E graças a Deus não é uma história ruim, é uma história boa. Quero deixar cada dia mais histórias que Luiz Girão morreu e fez. E esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui, que veio de Cruz das Almas, hoje está instalado em Mossoró. Cruz das Almas é a capital brasileira do Nordeste da mandioca, onde eles fazem o experimento com mandioca, tanto a mandioca para a raiz como a mandioca aérea, para alimentação bovina. E dizer para você o seguinte, esse pessoal está muito avançado. Já existe plantinha de mandioca hoje, suplantando os 100 mil quilos por hectare. Você imagina, você vender um quilo de mandioca, a gente chama de mandioca, mas é a nossa macaxeira. Essa macaxeira é um real o quilo, o cara vai fazer 100 mil reais num hectare de mandioca, então é só você começar a fazer isso. Poder alimentar, poder alimentar, inclusive trabalhar para que você possa compor a ração da sua poideira. Tem muitas outras coisas que estão sendo colocadas no projeto para a gente colocar. Nós vamos colocar um projeto onde a pessoa tem uma renda líquida de mais de 30, 40 mil reais por mês na sua propriedade rural. Luizinho Girão, o papel público hoje para o agro. O novo governo é mando de freitas, como é que o senhor avalia, inclusive destravamento de projetos para o produtor do camarão? Meu amigo Eto, você testemunha que você está aqui comigo há bastante tempo, a Radirapuru também está há 43 anos hoje, e está comigo aqui há pelo menos uns 20, nós estamos juntos aqui. Você vê o que foi o sofrimento do governo anterior, nós não tínhamos ressonância, a gente gritava e o eco se perdia. Você vê a quantidade de grito que eu dei, foi como se estivesse gigando para cima, não tinha eco, meu grito. O eco do produtor rural do Ceará não teve, o grito do produtor rural do Ceará não teve eco no governo passado. Eu pensei que ia ser a mesma coisa, porque eu sou descrente, você sabe que eu sou descrente dos governos, dos PT, porque é porque já vi que o governo não tinha vocação para a agricultura. E estou vendo completamente diferente agora o governo do Elmano. Eu estou impressionado com o bom senso, com a capacidade de dialogar e com a capacidade de executar. Olha só o que esse rapaz fez agora. Para destravar o camarão, você sabe que você vive aqui, nós temos mais de 150, 200, 300 pequenos produtores de camarão aqui, que estavam argolados pela garganta, sendo desmoralizados toda hora por um técnico ambiental desse, que na verdade não tem nem ataque ao ambiente, porque você sabe que aquilo é uma coisinha de nada, não tem como nem fazer mal ao meio ambiente, mas hoje o Brasil é um Brasil, e um burocrata desse acha que é o dono da bola, faz o que quer com quem produz, e o Elmano, mesmo sendo um homem do, conhecendo de perto o Movimento Sem Terra, mas ele tinha no sangue, graças a Deus, ele tinha no sangue o pai dele, que é produtor rural, ele contando a história, é bonito, ele já desceu de jumento carregando banana da Serra do Bato de Terra, um cabra que faz isso, é diferente dos outros. Quem foi ao campo, quem viveu no campo, quem trabalhou no campo, tem outra cabeça, o Brasil, o Ceará tem isso. O que aconteceu é que nós nos últimos, sei lá, quase 50 anos, o último governador que nós que tinha um pouco de sensação de campo, ainda era o pessoal dos bezerros lá do Juazeiro do Norte, de Taço para cá, você não pegou mais nenhum governador que tivesse visão do que fosse o campo. Parece que agora a gente está dizendo, já destravou o camarão, ele está realmente fazendo um trabalho extraordinário. Agora mesmo, recentemente, eu soube que ele mandou em saber, com esse inverno que nós tivemos aí, que ficou sem recolher leite, produtor perdendo leite, porque as estradas, vai ajeitar as estradas, fazer as estradas em sinais do leite, então, olha, meus parabéns para esse governo. E tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Agora mesmo ele devia, junto com o presidente da federação, que é um grande presidente, eu até às vezes me chateio com ele por causa de algumas coisas, mas foi a maior, o melhor presidente de federação da agricultura que nós tivemos. Está envolvido, é um cara de valor, é um cara que está fazendo um trabalho extraordinário. O que é que nós precisamos agora? Reabilitar aqueles soldados que perderam perda, que perderam braço, que foram mutilados na guerra, como foi a guerra seca, é para o agricultor, o que é a guerra para o soldado. Ele cheia, ele sai mutilado da guerra. Você vê o pessoal que ficou endividado no Banco do Nordeste, o pessoal que ficou endividado nesse período de irrigação, o pessoal que perdeu sua pecuária, perdeu sua agricultura nesses sete anos de ciclo. O que é que nós temos que fazer? É o governo tentar, com o apoio que puder, reabilitar. É colocar esses bancos, principalmente o Banco do Nordeste, que é um banco de desenvolvimento, para fazer seguro. Eu soube que o Banco do Nordeste fazia seguro para a geada aqui nos agricultores do Ceará. Eu nem acreditei, mas vou dizer que tem uma seda dessas que estão lá dentro de trazer para eu ver, onde o banco obriga o cara a fazer o seguro, que nesse seguro tem geada. Quando a obrigação era fazer o seguro para a seca, um fundo de reserva para quando chegasse uma seca, o produtor poder sacar aquele fundo e pagar as suas parcelas, o produto pendurado no pincel. Então, é preciso que o Banco do Nordeste repense o que é aqueles pequenos produtores. Estou falando pequeno produtor, gente que deve menos de 500 mil ao banco, menos de um milhão, para que o banco chame esse cara, perdeu os juros, perdeu em tudo, pegue o dinheiro do fundo, recupere esse cara para que volte a trabalhar, porque esse cara tem experiência, ele está sem dignidade, porque a seca acabou com ele. Luizinho Girão, o Federal do Sertão, o que é que o senhor avalia hoje, como é que o senhor avalia hoje, o agro e o futuro do agro? Olha, eu sou hoje um homem extasiado, de alegria, de felicidade, de satisfação, porque 75 anos são 75 dias. Eu já vi de tudo. Eu comecei a minha vida na cerca de 58, quando eu tinha 10 anos de idade, com meu pai e meu avô correndo com o gado de Morada Nova para escapar no Bibirim, para escapar em Maraguap, que era o único lugar do Ceará que não escapava gado, porque tinha palha de cana, aquela região mais chuvosa e muita água naquele tempo. Então, a seca de 58 já começou a me ensinar. Eu vi de lá para cá quanto melhorou a convivência com a seca, a construção do açude do Oroz, a construção do Banabuiu, a construção, por último, do açude do Castanhão, os projetos de irrigação, o canal de irrigação para Fortale. Tudo isso é uma mudança. Estou vendo coisa que eu, como disse, menino, ainda vou ver coisa. Eu estou vendo coisa que eu não pensei que ia ver. Eu estou vendo o Ceará sendo o maior produtor de melão do Brasil. Estou vendo o Ceará sendo o maior produtor de camarão. Estou vendo o Ceará ser exportador de água de coco. Então, eu estou vendo coisa que ninguém acreditava. Estou vendo o Ceará passando, Fortaleza passando, de Salvador, passando de Recife. Então, com certeza, nós estamos em novos tempos. E o água do Ceará, que era adormecido, certo? Não existia, era uma coisa jogada de lado. Eu estou vendo que está mudando. O próprio presidente da federação, amigo, já está dizendo que vai dar um impulso do Cariri. A gente vai colocar aquele araripe para acordar aqueles gigantes, que ali tem condição de ser o maior produtor de mandioca do Nordeste, tem condição de ser o maior produtor de soja pelas aquelas terras. E sem falar da Ibiapaba, certo? Que já nasceu rica, produzindo flores, produzindo tudo. Então, o problema é só alguém que role, alguém que estimule, alguém que se apaixone pelo agro do Ceará. E quando eu falo agro, não é negócio de agro grande, não. É agro pequenininho. Como eu digo, a propriedade de 5 hectares, 10 hectares, ela pode ser grande, maior do que uma de mil hectares que não produz. Deixamos para as suas considerações... Toda vez que você vier aqui, isso vai me pegar empolgado. Não há possibilidade de eu não estar sempre apaixonado pelo amanhã. O ontem para mim morreu. Eu não sou o homem do ontem. Você pergunta o que é que eu fiz. Não, não me interessa o que é que eu fiz. Não me interessa na vida o que é que eu ainda vou fazer. Fico sabendo que eu não morro tão cedo. Eu vou fazer tanto da coisa que dá raiva da história.